2022 está apenas começando e vemos que os fenômenos da natureza continuam se manifestando em todo o planeta. São enchentes, terremotos, furacões, tornados, nevasca, derretimento das geleiras, erupções vulcânicas e muitas outras atividades da natureza assolando a humanidade. Sabemos que o planeta está em constante movimento e transformação, e alguns desses fenômenos fazem parte da evolução para que toda essa mudança aconteça. Porém, não podemos ignorar o grau e frequência que esses fenômenos naturais têm acontecido, e isso é sentido e visto ao longo dos anos. A natureza está cada vez mais mostrando sua força destrutiva, e os eventos naturais estão cada vez mais intensos. Nesse vídeo, vamos ver uma das causas que pode estar levando a natureza a essa variação tão grande nos últimos anos. Olá pessoal, eu sou a Keltube, vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Hoje é comum vermos lugares que antes eram castigados pela seca sofrerem com fortes inundações por conta das chuvas que caem em quantidade fora do nível normal. Também vemos nevascas e muito calor em partes do mundo que nunca foram vistos antes. Os especialistas dizem que tudo isso está relacionado às mudanças climáticas no planeta, e um dos principais vilões nisso tudo é o aquecimento global. O aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas. Isso se deve principalmente ao aumento das emissões de gases na atmosfera que causam o efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, o CO2. O efeito estufa corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície da Terra. Essa camada é composta principalmente por gás carbônico, metano, óxido nitroso e vapor da água. É um fenômeno natural fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois sem ela o planeta poderia se tornar muito frio e viabilizando a sobrevivência de diversas espécies. Normalmente, toda a parte da radiação solar que chega ao nosso planeta é refletida e retorna diretamente para o espaço. Outra parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre, e uma parte é retida por esta camada de gases que causa o chamado efeito estufa. O problema não é o fenômeno natural, mas o agravamento dele. Como muitas atividades humanas emitem uma grande quantidade de gases formadores do efeito estufa, esta camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais calor na Terra, aumentando a temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos e ocasionando o aquecimento global. São várias as consequências do aquecimento global, e algumas delas já podem ser sentidas em diferentes partes do planeta. Os cientistas já observam que o aumento da temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar devido ao derretimento das calotas polares, podendo ocasionar o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas densamente povoadas. E há também a previsão de uma frequência maior de eventos extremos climáticos, tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, nevascas, furacões, tornados e tsunamis, com grandes consequências para populações humanas e ecossistemas naturais, poder ocasionar a extinção de espécies de animais e de plantas. As mudanças climáticas podem ter causas naturais, como alterações na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, ou podem ser consequência das atividades humanas. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, órgão das Nações Unidas responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de certeza que o aumento de temperatura da Terra está sendo causado pela ação do homem. A partir da Revolução Industrial, o homem passou a emitir quantidades significativas de gases de efeito estufa, o GEE, em especial o dióxido de carbono. Entre as principais atividades humanas que causam o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas, está a queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural. Para a geração de energia, atividades industriais e transportes, conversão do uso do solo, agropecuária, desgaste de resíduos sólidos, que são os lixos, e desmatamento. Todas essas atividades emitem grande quantidade de CO2 e de gases formadores do efeito estufa. No Brasil, as mudanças do uso do solo e o desmatamento são as responsáveis pela maior parte das nossas emissões e faz o país ser um dos líderes mundiais em emissões de gases de efeito estufa. Isto porque as áreas de florestas e os ecossistemas naturais são grandes resumidores de carbono por sua capacidade de absorver e estocar o CO2. Mas quando acontece um incêndio florestal ou uma área desmatada, esse carbono é liberado para a atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e o aquecimento global. Mas as emissões de GEE por outras atividades como agropecuária e geração de energia, vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos. O CO2 é o gás que tem maior contribuição para o aquecimento global, pois representa mais de 70% das emissões de GEE. E o seu tempo de permanência é de, no mínimo, 100 anos, resultando em impactos no clima ao longo dos séculos. A quantidade de metano CH4 emitida para a atmosfera é bem menor, mas seu potencial de aquecimento é 20 vezes superior ao CO2. No caso do óxido nitroso e dos clorofluorocarbonos, CF e CS, suas concentrações na atmosfera são menores, mas o seu poder de reter calor é de 310 a 7.100 vezes maior do que o CO2. Atualmente, a China ocupa o primeiro lugar do ranking dos países que mais poluem o planeta, seguido por Estados Unidos, União Europeia e pelo Brasil. Bem, pessoal, vemos que o aquecimento global é uma das principais causas nas mudanças climáticas do planeta. Existem ainda algumas especulações acerca da reversão dos polos magnéticos, que podem também estar contribuindo para o aumento dos fenômenos da natureza. Por isso que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha que está acontecendo com o nosso planeta? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe conosco mais informações. Nós vamos continuar de olho nas notícias e mais novidades eu trarei aqui para vocês. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!